Então, primeiro vamos dar uma ajeitadinha no corpo, espreguiça, dar uma buela de uma bocejada. Faz mais uma mexidinha para um lado, uma mexidinha para o outro. Espreguiça, dá uma chacalhadinha. Solta um pouco, faz um pouco de careta. Passa um pouco a língua na boca. Isso. E aí agora, hoje a gente vai fazer uma meditação um pouco mais voltada a gente começar a entrar no clima do mantra. Fazer isso bem suave, bem tranquilo. Então, podemos fechar os olhos. Inspira. 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 O mantra que a gente vai fazer, ele é simples, ele é Om Namor Bhagavate Vasudevaya Ele vai ficar alguma coisa do tipo assim. Om Namor Bhagavate Vasudevaya Om Namor Bhagavate Vasudevaya E aí, enquanto a gente estiver fazendo esse mantra A gente vai procurar tomar consciência da região, no centro dos nossos tórax Se no meio do processo você pucejar Está valendo Não se preocupa, tá? Aí vocês podem fazer o mantra Porque o áudio de vocês está Em mute aqui Então vocês podem ir fazendo a meditação juntos também E a cada vez que vocês entoarem o mantra Vocês vão procurar Tomar consciência Da região, do centro do coração de vocês Peraí, está meio Estou levando uma surra aqui da Japamala E aí vocês vão procurar Ter consciência dessa região Cada vez que esse mantra tocar O centro do coração de vocês Vocês vão estar fazendo Om Namor Vagavate Vasudevaya Tá bom? Então hoje é uma meditação com o mantra Podemos começar? Então vamos fazer isso três vezes Ah, esse no meio você dormir Deita e dorme Faz de boa, ok? Embala Então vamos fazer o Om três vezes Inspira Om 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 Namor Parvate Vasudevaya Om Namo 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 BARABATE 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 VASUDEVAYA Om Namo Bhagavate Vásudevayam 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti, 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 Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.